Olá, bem-vindos nesta piada. Eu e minha mulher viajamos na Espanha, em Madrid. Acontece que entramos em um restaurante e a gente se senta em um lugar, em qualquer lugar. Passa um monte de comida da frente. Estamos vendo o canapio, a gente decide de chamar o garçom. É pra dar um prato, passar sempre na frente, parece dois balões assim, grandão. Parece gostoso e a gente pede um prato desse. Chamar o garçom, o garçom pede a comanda, lá. Outro prato, com duas balinhas pequenininhas assim. Eu e falei, rapaz, que isso? Por que? Eu vi aquele prato, estava naquela, aquelas, aqueles balões grandes assim. E aqui aparecem dois balinhas pequenas assim. Que isso? O cara se volta, me olha e fala, rapaz, você não teve sorte. O door é uma doutorera. Obrigado.